Na manhã, quando eu cego, dê-me Jesus. Costuma-se dizer que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E infelizmente, muitas pessoas se comportam assim em relação a Deus. O Senhor derrama bênçãos sobre elas, dá livramentos e muitas oportunidades. Mesmo assim, elas desprezam ao Senhor ou acham que Ele não está nem aí. Mas existem as pessoas que querem ver Deus. Elas querem ouvir a voz dEle e ver o Seu agir. Porém, elas têm a sensação de que elas buscam, buscam e nada acontece. Parece que Deus não faz nada, nem diz nada. Algumas até acham que Ele praticamente se esconde de quem quer se relacionar com Ele. Se você se sente assim, eu quero te dizer que o Senhor não está parado e nem distante de você. Em João capítulo 5, Jesus disse que o Pai está trabalhando até agora. Então, o que pode estar acontecendo é que algumas coisas estão te deixando cego e surdo em relação a Deus. Sabemos que o Senhor age e fala por meio da Sua Palavra, que é a Bíblia. Mas Cristo nos deu um alerta de que nós podemos sufocar a Palavra. Veja o que Ele disse. Outras pessoas ouvem a Palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a Palavra, tornando-a infrutífera. Você reparou nesta lista de coisas que nos deixam cegos e surdos para Deus? São as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. E o que isso significa? Quer dizer que enquanto estivermos preocupados somente em alcançar realizações desta vida, como um casamento, uma promoção no trabalho ou até mesmo um ministério de sucesso, não conseguiremos enxergar o Pai perfeitamente. Significa também que enquanto focarmos apenas em ganhar dinheiro para ter luxo e conforto, não ouviremos a voz do Senhor. E, por último, quer dizer que se ficarmos ansiosos com as coisas fúteis e passageiras deste mundo, seremos incapazes de sentir a presença de Deus. Ou seja, Deus está constantemente se revelando a nós, mostrando o Seu cuidado e nos ensinando muitas coisas, mas achamos que Ele não está fazendo nada porque estamos olhando em uma outra direção. Por isso, se você quer estar mais sensível ao agir de Deus, acalme seu coração e comece a se lembrar de tudo o que Ele já fez por você. Você vai perceber que a graça do Senhor é suficiente e que Ele nunca te deixou faltar nada. Então seja grato e comece a buscar ao Senhor porque você o ama, e não apenas para pedir bênçãos. Você verá que quanto mais perto você estiver do Senhor, mais Ele te abençoará, mesmo sem você pedir. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. .